Número 16, para quem quer dar fruto, um homem chamado Jesus, é a videira verdadeira. Então, João 15, 1, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o ladrador, significa, se nós estivermos ligados nele, ele diz, daremos e daremos muito fruto. Tá bom? Lembrando que nós temos dois tipos de fruto, ok? Para nós classificarmos. Existe um tipo de fruto que se você não der, ele te condena. Mas existe um outro tipo de fruto que se você não der, a Bíblia diz que você não é condenado por isso. Qual o tipo de fruto? Por exemplo, o tipo de fruto que representa caráter, ok? Se você não deixar o Espírito Santo gerar esse fruto em você, você vai ser condenado. Então, o fruto do Espírito, ele tem que ser gerado em você, ok? Se você não for gerar esse fruto, você será condenado. Agora, fruto ligado a trabalho, aí a bíblia é bem clara, né? O apóstolo diz, aquele que não trabalha, mas pelo que justifica o índio, a sua fé lhe é imputada por justiça. Ou seja, deixar de trabalhar para o Evangelho não significa condenação, ok? Mas, rejeitar o fruto do Espírito Santo, que é a mudança de vida, esse fruto, a ausência desse fruto gera condenação, ok? Para os mortos, fisicamente, ele é a ressurreição. João 11, 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para as ovelhas, ele é o bom pastor, João 10, 11. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Ele já fez isso por nós, ok? Para quem quer ir ao céu, ele é a porta. Tornou-lhe Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e solteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. João 10, versículo 7 a 9. Bom, esse é um tema que nós sabemos que, nesses últimos dias, vai trazer perseguição para a igreja. Pode anotar isso que eu estou dizendo a vocês. Por quê? Esse é o tema que diz o seguinte, só existe um caminho, que é Jesus. Todos os outros caminhos são engano. E o que a sociedade hoje, o mundo todo, está exigindo? Tá bom? Que todos tenham um discurso que diga o seguinte, não, você é espírita, você é hindu, você é budista, eu sou cristal, mas nós estamos todos no mesmo caminho, todos os caminhos levam ao céu. E muitos até no meio evangélico estão seguindo por esse caminho, né? Os irmãos católicos, os irmãos espíritas, os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos espíritas. Por favor. Não teve uma cantora aí que disse que conhece católicos que dão melhor testemunho do que os evangélicos? Isso é impossível, né? A Madre Teresa de Calcutá, olha, aquilo não é testemunho cristão. Você fazer um bem para o outro, isso não é testemunho cristão. Se não, todos os espíritos vêm para o céu. Mas eles se fixam muito nisso. Mas eles se fixam muito nisso. O que significa o ecumenismo? O ecumenismo que foi fundado pela igreja católica, ela diz o seguinte, diz o seguinte, está lá, o propósito é ganhar os nossos irmãos protestantes desviados. Então, ele já começa dizendo que você está desviado. Se você participa do ecumenismo, você assume que você é um desviado da igreja católica. Ou seja, você seria um desviado da Babilônia apocalíptica. Olha que coisa horrível. Então vamos coberta, né? Vamos coberta, só Deus.